E aí galera, beleza? Então, aqui quem fala é o Daniel, com mais um vídeo análise, e o vídeo de hoje é um vídeo clássico, se vale a pena, então, joga de novo. Então vamos jogar de novo hoje, um jogo que eu sou super fã, e talvez o jogo que eu mais tenha gostado de jogar na minha vida, Alex Kidd's Miracle World. É um jogo muito bacana, eu estou gostando demais de ter feito esse vídeo, espero que vocês curtam, beleza? Vai ser uma análise, eu vou falar do jogo, da história, vou acrescentar algumas coisas bem legais da época, vocês vão ver muita coisa bacana no vídeo, Então, eu espero que vocês assistam e gostem, beleza? É Alex Kidd, Alex Kidd, pra quem não conhece, ele chegou a ser mascote da SEGA antes do glorioso Sonic, ele teve seu reinado, ele foi o primeiro mascote da SEGA. Ele foi o primeiro jogo também da SEGA, Alex Kidd, foi lançado em 1986, um ano antes que eu nascesse, eu sou de 87. E o jogo logo se destacou entre os outros demais jogos da Master System, e tanto destaque, tanta popularidade levaram o game à memória do console. Isso, isso que é uma das coisas que o jogo tinha mais mágico, o que ele tinha mais de mágico, além de ser foda, de ser um super jogo, ele vinha na memória do Master System 2. Então, isso, meu, você não precisar de nenhum cartucho, você simplesmente ligar o jogo e ter um jogo pra você jogar, isso era mágico, cara. Sem palavras pra descrever como que era bom, e foi o meu primeiro console, foi o Master System, por isso que eu tenho, é o meu console favorito, então, eu sou muito grato a esse console. E Alex Kidd, ele é um jogo de plataforma, ele é em 2D, ele é bem parecido com Super Mario World, né, Super Mario World lá. Agora, acredita-se que ele tenha sido criado pra bater de frente com Super Mario, que ele tenha sido feito pra bater de frente. Tipo, Mario fez mais sucesso, sem dúvidas, Mario ficou na frente. Mas, muitos críticos da época deram um Alex Kidd, o gote, né, vamos dizer assim, e disseram que ele era melhor do que o vencedor, o glorioso Super Mario. Mas e aí, o que que fez o jogo não? Por que que, então, o Mario Bros. ficou na frente de tantos críticos, tá, 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 tá. Então, eu explico, é, a popularidade do game era muito baixa, do videogame, a Sega Master System não tinha uma popularidade boa, então, é, o jogo não pôde, é, não pôde ganhar uma popularidade, não, 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 não conseguiu crescer muito, ao contrário da Nintendo, que era bem famosa, todo mundo já sabe, aí não preciso nem falar da Super Nintendo, né. Ele, primeiramente, ele saiu em cartucho, né, o famoso Sopra, Sopra, e em 1990 em diante, o jogo foi refeito, e veio com algumas revisões, é, revisaram o jogo, ele foi refeito, e foi incluído na memória algumas versões americanas e europeias no Master System. E alguns, é, e algumas versões europeias no Master System 1. Então, galera, o jogo, é, ele, tipo, de um pro outro, depois que ele foi refeito, teve as modificações e tal, não foi modificações, é, não foram modificações, assim, tipo, aaaah. Alguma delas era, por exemplo, o Alex Kidd, de uma fase pra outra, ele sempre tá comendo um bolinho de arroz, nas versões, é, da, que vieram pra cá, pro Brasil, ele comia um hambúrguer, em outros, diziam que ele comia um sorvete. Eu só não vi, e a troca de, de, de comandos do 1 e o 2, eles trocaram, pra quem não sabe, o Master System só tem dois botões, mas se engane, achar que dois botões é pouco. A diversão tava garantida, e teve essa inversão, e é muito bacana, e, e essa parada do hambúrguer é bem, é bem louca, porque eu procurei esse, essa versão que ele comia um hambúrguer, E eu falei, pô, meus amigos, eu tenho certeza que ele comia um hambúrguer, não era um arroz, e não consegui achar, até que eu tava mexendo hoje, consegui achar, era uma Bios que tinha no jogo e tal, que foi transferida pra cá. Eles simplesmente, sei lá, teve um, hackearam lá o bolinho de arroz e colocaram o hambúrguer, então, eu tô até baixando aqui, vou deixar o link na descrição, na descrição pra quem quiser. Outra coisa que eu vou deixar na descrição, vai ser, ah não, eu deixei isso pro final, depois eu falo. Então, agora eu vou falar de uma coisa bem bacana, que eu vou falar, não, eu vou mostrar pra vocês a propaganda do Alex Kidd, da época que ele foi lançado. Vocês vão curtir muito, espero que curtam, ela é bem rapidinho, então, fiquem com ela aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado, a propaganda é bem rapidinha, bem legal, e eu vou falar um pouco da história do game. Vamos falar da história, a história de se passar 700 anos atrás, em um planeta chamado Iris, e o garoto Alex Kidd, ele vivia no Monte Eterno. Ali, ele treinava, fazia as coisas deles, e ele treinava uma técnica chamada Shal'Cory, técnica que permitia alterar, é, alterar e endurecer as mãos ao ponto de quebrar qualquer coisa. Pedras, pedras, rochas, e com as mãos nuas, sem nada, pra você ver o treinamento do rapaz. E a história começa a deslanchar, depois do desaparecimento do rei do trovão, Sander Hadashian. E o reino fica num caos, mergulha num caos, e o Jaquen, o grande, que é o principal vilão do jogo, ele, ele, ele sequestra o próximo na linha da sucessão do trono, que era o rapaz que ia ficar no trono, que era o príncipe Egli, e ele rapita o Egli e a sua noiva, a princesa Lora. Eu sempre achei que essa Lora era a namorada do Alex Kidd, eu não conhecia muito bem a história, até um tempo atrás. E a população de Miracle World, foi toda transformada em pedra, então, o Jaquen tocou o terror mesmo. E, Alex Kidd agora, tem que correr, tem que tentar salvar o mundo, o jogo tem de tudo. O jogo tem inimigos, tem vilão, tem inimigos vilão, quase a mesma coisa. Vários tipos de inimigos bem feios durante o caminho. Você vai poder encontrar várias coisas, você vai comprar itens, você vai andar em motocicletas, assim, é o Pet, o Petcopter, ó, uma espécie de helicóptero, mas você move ele com os pés. O jogo é repleto de magia, sem falar que o jogo, é, ele podia ter coisas que outros jogos já tinha, mas ele, ele se sobressaía, cara, ele se destacava, é, dos outros jogos, é, em aspectos, em aspectos técnicos. Os gráficos do jogo eram bonitos, bem coloridos, extremamente lindos, pra época era fantástico. É, as fases passavam por diversos cenários, desde campo aberto, até caverna, ou as temidas em, que muita gente não gosta, fases aquáticas, isso mesmo. Você até andava de lancha e tal, era muito bacana, as músicas também eram lindas, cativantes, naquele melhor estilo 8-bits, eu aposto que muita gente que jogou, é, vai ter aquela melodia na cabeça, é, das fases aquáticas, ou aquelas, das motos, então, é uma coisa que fica na sua cabeça, diferente das músicas de hoje, é, as trilhas sonoras dos jogos antigos eram uma coisa que marcavam muito. Quem é que não, não escutar a música do Top Gear, não vai saber. Mesmo se você não veja o jogo, Super Mario, Alex Kidd, hoje não é tão, não é assim. E, é isso aí, o game, ele foi, ele foi, ele fez muito sucesso no meio da Master, ele chegou a ser mascote, mas, de uma hora pra outra, ele perdeu espaço para Sonic. E, todo mundo já sabe por que, Sonic, simplesmente, é, 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 foi foda, entendeu? E, mas o game merecia, Alex Kidd merecia um remake, merecia uma, uma, uma volta do jogo, e ele, ele chegou a participar de um outro jogo do Sonic, Sonic Race, onde, onde ele participava com um personagem, um motorista lá, mas, pra mim, nunca, não, não ficou legal, ele merecia mais. E, um jogo chamado, é, 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 Lady Planet 2, eu acho que é isso, desculpem se eu errei, é Lady Planet 2, eu vi isso ontem, fez um remake no jogo, cara, se você tem um PS3, é, você deve estar vendo agora a imagem desse jogo. Se você tem um PS3 e você tem a, você joga online, cara, é, bem, bem legal, cara, com gráficos muito legais mesmo, fantástico, só o Alex Kidd, que eu achei bem cabuloso, bem estranho, mas, é, fora isso, tá muito legal. Agora, uma das coisas cruciais, uma das coisas, é, fodas do game, a jogabilidade, que é o ponto-alvo, que diferencia mais ainda de outros jogos, é, é, o uso, cara, de, de pedra, papel e tesoura, isso mesmo, pra você derrotar os seus chefes, essa era a jogabilidade do jogo, e toda vez que você chegava em um mestre, você ia ter que derrotá-lo usando pedra, papel e tesoura, é, parecia uma coisa bem simples, mas era bem complicado, porque você não sabe, no começo você até podia, é, tentar adivinhar, entendeu, tipo, você decorava, era mais fácil, mas depois começava a se complicar, os mestres, eles voltavam a se repetir, que você, além de jogar, é, contra ele, o, o Joaquim Poe com mais dificuldade, e, quando você conseguiu derrotá-lo, saia a cabeça dele, e era mó, você tinha que derrotá-lo depois, na porrada, era muito bacana, até você chegar no último chefe, no Joaquim lá, que, que ele era simplesmente louco, é, porque, você não, não sabia, porque tem uma, eu até esqueci de falar, tem uma parada no jogo, que é uma, uma esfera que te dá o poder de ver a jogada do, do seu inimigo, isso te ajuda muito, mas chega uma hora que, mesmo com essa novinha, você vendo o pensamento dele, fica bem complicado, e o último mestre, então, nossa senhora, ele fica, meio que na louca, há quem diga que, que tem uma sequência certa, do começo ao fim, se você não morrer nenhuma vez, que é uma coisa bem difícil, se engana quem olhar o jogo, e achar que é um jogo, é um jogo fácil, o jogo, é, simplesmente, difícil demais, tanto que, eu, eu comecei a jogar esse jogo, com 12 anos, eu, eu zerei ele, com 23, eu tenho 25 hoje, por causa do emulador, porque no Master System, eu não consegui, a última fase, era, simplesmente, infeliz, cara, você tinha, algumas, algumas coisas no chão, pra você passar em cima, você é um fantasma, pra quem não conhece esse fantasma, o Alex Kidd, ele é imortal, você tem a mesma sensação, dele atrás de você, do Nemes, eu, eu, tô, tô, numa, é quase que a mesma coisa, bem, você não tem o que fazer, entendeu, e, eu não consegui, no final, no último, quando eu tava, velho, entre aspas, eu consegui zerar o game, e é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado, do vídeo, Alex Kidd, foi um jogo que marcou muito a minha vida, de muita gente, e perdeu espaço pra Sonic, mas é um jogo, que merece, sim, ainda ser jogado, eu vou deixar na descrição, aí, o link do jogo online, ele tem online, pra você jogar, então, ó, acessa aí, entendeu, dá uma jogada, esqueça gráficos, essas coisas, então, joga aí, só um pouquinho, só pra vocês, a magia, quem jogou, vai gostar mais ainda, pra vocês ver a magia, que é, eu tenho até hoje, no meu computador, eu tenho todos os jogos de Nintendo, todos de Master System, todos, entendeu, e, esse foi o meu vídeo de hoje, foi uma análise, é, onde eu tentei, ser o mais, preciso, não vou falar perfeito, mas, é um jogo que eu joguei muito, é, espero que vocês tenham gostado, aqui, quem falou foi o Daniel, adicione a favoritos, clica no joinha, comenta, dê sua opinião, peça o seu jogo, o jogo que você quer que eu fale aqui, jogo antigo, clássico, nesse quadro, se vale a pena, então, jogar de novo, hoje foi, Alex Kids, falou galera, até, fui.